A campanha Maio Amarelo é muito importante para a conscientização dos condutores de veículos e também motocicletas para quanto ao trânsito, no intuito de diminuir os acidentes. Porém, muitas empresas solicitam o trabalho da equipe do Tetran para poder fazer palestras de conscientização para que exemplos como esse não possam acontecer. Por isso, fomos até a 5ª Seretran aqui no nosso município para poder conversar com o Ayrton Cândido, ele que é coordenador da Educação para o Trânsito, que vai trazer mais detalhes de como funciona a campanha e o objetivo maior. Bem, o Maio Amarelo, a gente acaba intensificando essas ações, embora as ações de Educação para o Trânsito, elas sejam desenvolvidas todo o ano. Só que nos meses que a gente, digamos, temos mais ações, é Maio Amarelo e Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro. Então, no Maio agora, a gente tem muitas ações ainda para fazer, muitas a gente já fez. Então, nesse período, a gente acaba intensificando as ações de Educação para o Trânsito, porque é um movimento mundial e o Maranhão, claro, faz a sua parte junto com os outros estados. Nesse momento, a gente junta forças para, de fato, diminuir os acidentes, bem como as mortes no trânsito. Aí, a gente pode perceber que o município de Bacabal, mesmo com tanta conscientização que se tem, existem muitos acidentes, vários deles fatais, deixa outros com bastantes sequelas. Ao que se deve esse grande número de acidentes no nosso município? Bem, a gente percebe que dados apontam que 93% dos acidentes acontecem por falha humana. Ou seja, e também acontece da sexta-feira até a madrugada do domingo, que é o período que a pessoa vai, digamos, sai do serviço, ela vai se divertir, acaba misturando álcool e direção. E a gente vê o que acontece, que, por exemplo, 65% dos leitos dos hospitais são ocupados por pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Então, a gente percebe que ainda há uma cultura que tem que ser mudada, porque, de fato, na direção do veículo, a gente seja mais responsável. Andou de moto, capacete. Andou no veículo, cinto de segurança. E, claro, não misturar álcool e direção, que ainda, infelizmente, é um dos maiores fatores que acabam ocasionando essa triste realidade. Essas dicas são importantes, mas você acredita que a imprudência também pode tirar a vida de outras pessoas que não têm nada a ver, que estão ali certinho no trânsito? Com certeza. A gente acaba vendo muito isso. Pessoas que, de fato, estavam procedendo da forma correta, mas que, de fato, alguém que foi irresponsável no trânsito acaba tirando a vida daquela pessoa e acaba mexendo com a família e com várias outras pessoas. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura, tem que se mudar isso. As pessoas têm que se conscientizar que, de fato, o trânsito, que ele surge para facilitar, mas, infelizmente, as pessoas usam de forma irresponsável. A gente vai ter essa triste realidade que movimentos como o Maio Amarelo vêm para fazer toda a diferença. O tema da campanha é muito importante. Queria deixar o espaço também para você deixar algum recado por parte do Detran, da 5ª Seretran, para, realmente, a gente, juntos, salvarmos mais vidas. Bem, como você falou, o tema da campanha, juntos, salvamos vidas, porque, de fato, cada um tem que fazer a sua parte, todos juntos. Nós fazemos a mudança para que, de fato, nós tenhamos um trânsito mais seguro. Então, vamos lá.